Então vamos entrar na nossa parte 2, né, e lembrando, né, quem chegou aqui nesse vídeo até esse momento, achou legal, deixa um like, né, se inscreva no canal do YouTube, compartilha, é sempre importante disseminar informações de qualidade. E agora a gente vai para a parte 2 dessa live sobre câncer de intestino. O Hamilton, a recidiva do câncer coloretal é possível depois de 5 anos e meio de acompanhamento com ceia e TC total de tórax normal? Em qual parte do corpo apareceria? Câncer de colo é mais comum quando ocorre a recidiva, obviamente muitos pacientes são curados, tá gente? Ela ocorre dentro realmente dos 5 primeiros anos, é o mais comum. Eu já vi recidiva com mais de 5 anos, já vi, mas é a minoria. Mas aí o Hamilton tá contando, né, que ali ele tá fazendo ceia tá normal e as tomografias estão normais. Onde é que é o local mais comum de recidiva de câncer de intestino? Pode ocorrer no fígado e no pulmão, então aqui tá ok, porque ele já fez os exames, né, então não mostra nada. Importante fazer os exames com contraste, tá gente, pra ver direitinho. Exame sem contraste não dá pra ver muito bem. Pode aparecer também uma recidiva local, no local da cirurgia, né, e aí o ceia pode ajudar nessa identificação, porque ele pode aumentar, e aí quando o ceia aumenta, por exemplo, o marcador tumoral, e faz os exames convencionais e não acha, né, de onde vem essa elevação, importante fazer o PET scan, como eu falei no caso anterior, na primeira parte da live, sobre o ceia, era um caso de câncer de mama, que tava aumentando o ceia, tinha feito iluscopio colono, não tinha achado nenhum foco, a indicação aí é fazer um PET scan. Mas em qual lugar apareceria? Fígado, pulmão, recidiva local na cirurgia, osso, tá, nos mais comuns. Mas depois de 5 anos é bem menos comum. Seguindo aqui, também uma pergunta de Colo. Boa noite, doutora. É do mesmo escrito do Hamilton, de Curitiba, tá? Faço complemento de câncer coloretal, operado aos 5 anos e meio. Na última tomografia de tórax, feita nesse mês de janeiro de 2023, apareceram vários nódulos pequenos, tipo árvore em brotamento, com suspeita de inflamação ou infecção nos bronquios. Não comecei ainda com minha oncologista, porém estou com medo que seja metástase. Pode passar alguma informação? Obviamente, as informações que eu passo aqui no canal são gerais. Eu não passo informações específicas, porque pra passar informação específica, eu preciso avaliar o paciente em consulta, ver os exames, as imagens, entender o caso, tá, gente? E pra isso existe a telemedicina. Então, quem quiser agendar uma consulta comigo por telemedicina, eu atendo pacientes de todo o Brasil e também em outros países, onde eu consigo avaliar as questões. Mas, vamos lá, vou responder de forma geral aqui o Hamilton. É importante ver, né, olhar essa imagem dessa tomografia, ver se morfologicamente existe algum nódulo suspeito, se existia algum nódulo suspeito, né, que de repente pedir uma biópsia. Pode ser o caso também, como são pequenos, né, vários nódulos pequenos, podem ser nódulos inespecíficos, pode estar relacionado a alguma infecção. Então, precisa olhar a imagem, conversar com o oncologista, pode ser inespecífico e pode ser secundário a uma infecção. Mas sim, o oncologista precisa estar a par, porque existe possibilidade de recidiva? Infelizmente existe, mas podem ser nódulos inespecíficos também secundários à infecção. Ficou na dúvida que o oncologista vai pedir biópsia de algum deles, ou fazer um acompanhamento bem de perto, ou tratar a infecção. Muitas vezes nós lançamos mão da ajuda do cirurgião torácico para ajudar nessa definição e do pneumologista também, tá? Tatiane, também um caso de câncer de intestino. Doutora, meu pai tem esse câncer de intestino com metástases hepáticas. Fez o exame de mutação há pouco tempo e a mutação é carras. Ele faz uso de oxaliplatina e xeloda. Para essa mutação tem mais opções de quimioterapia? Se a primeira opção não funcionar, cirurgia não foi indicada por enquanto e parece que a imunoterapia, no caso dele, não é indicada. Muito boa essa pergunta da Tatiana. Então ela tá contando que o pai dela tem um câncer de intestino com metástase no fígado. E aí sim, para tumores de intestino com metástase, a gente precisa pedir um painel de mutações. E eu tenho um vídeo no canal do YouTube, né? No meu canal, que fala assim, o que um paciente com câncer de intestino metastático não pode deixar de saber? Que é exatamente perguntar para o oncologista se foram pedidas essas mutações. Eu vou contar aqui para vocês, para vocês entenderem o caso aqui junto comigo. É, mutações de Carras e N-Ras, mutação de B-Raf, mutação de HER2, instabilidade dos microsatélites. São as principais mutações que a gente precisa pedir. E por quê? Porque a gente vai guiar o tratamento que precisa ser feito para o paciente. Então aqui ela conta que o pai dela tem a mutação do Carras. E quando tem a mutação do Carras, existem dois remédios que nós teremos para esse tratamento do câncer de intestino que não funcionam, então que não devem ser utilizados. Que é o Panitumumab e o Cetuximab. Quando o paciente não tem a mutação do Carras, aí a gente usa um desses dois medicamentos associados à quimioterapia. Mas quando o paciente, então, tem essa mutação do Carras, aí tem um outro medicamento que a gente pode associar à quimioterapia, que é o Bevacizumab, tem também o Aflibrecept, então tem alguns anticorpos monoclonais que eu posso associar, tá? Importante, Tatiane, ver se além da mutação do Carras, o seu pai não tem outra mutação. Por exemplo, a mutação do PIAF, a mutação do HER2. E para saber se ele pode ou não fazer imunoterapia, precisa ver se ele tem instabilidade dos microsatélites. É um exame que pede, pode pedir junto com as mutações, é um exame simples. Então, conversa com o oncologista dele e vê se pediu. Se tiver essa instabilidade dos microsatélites, né, ele pode sim se beneficiar com a imunoterapia, né? E, porém, essa instabilidade dos microsatélites, ela tá presente em só 5% dos pacientes com câncer de intestino metastático. Mas quando ela tá presente, a imunoterapia é muito positiva, o resultado é muito bom. Terminei aqui as perguntas e agora eu vou responder a pergunta de vocês que estão aqui, ó. Câncer inicial no intestino, metástase no peritoneo, pleuro e pulmão avançado. Esgotado toda forma de tratamento? Era exatamente isso que eu tava contando aqui. Sem saber, eu não tinha nem lido a pergunta, né? E as perguntas, quando eu digo aqui, as perguntas se complementam. Mas precisa ver se foram testadas todas as mutações. Porque hoje, no Brasil, nós temos várias opções de tratamento alvo, terapia alvo para o câncer de intestino, né? É óbvio, você já tá num estágio avançado e o paciente... O único tratamento que eu consigo fazer sem a quimioterapia é a imunoterapia. Mas aí, como eu falei pra vocês, é quando o paciente tem a instabilidade dos microsatérios. Essa alteração no exame. Se o paciente não tem condições de fazer a quimioterapia e não também não consegue... Não tem indicação de imunoterapia, essa terapia alvo sozinha não age tão bem. Bem, nós temos aí dois medicamentos que podem ser utilizados num cenário um pouquinho mais avançado, né? Que eu vou citar o nome deles aqui e, novamente, sempre que eu cito nomes, eu não tô indicando pra ninguém, não tô fazendo propaganda, nada, 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 é título de conhecimento. Mas um deles é o Lonsurf, que é um medicamento relativamente novo no Brasil. E o outro é o Stivarga, que é um medicamento oral, ambição orais, um pouquinho mais antigo, mas também pode ser utilizado. Então, conversa com o oncologista sobre essas possibilidades, sobre as mutações, mas principalmente, né? Sobre a condição física do paciente, tá bom? Lembrando, né, quem entrar aqui depois, não me conhece ainda, eu sou a doutora Vivian Koski, sou oncologista aqui em São Paulo. Faço atendimentos presenciais em São Paulo. Tenho dois consultórios aqui, um fica na Vila Mariana, outro fica em Moema. No consultório de Moema, nós temos a clínica de infusão, onde fazemos os tratamentos mais modernos pro câncer. Imunoterapia, quimioterapia, lá atendemos vários convênios, né? Convido vocês a conhecerem a clínica aqui em São Paulo e sejam bem-vindos, se quiserem fazer o tratamento aqui, sobre o meu acompanhamento. E também atendo consultas de telemedicina pra pacientes de todo o Brasil e também de outros países. Boa tarde, doutora. O paciente com câncer metastático, que precisa de quimioterapia para controle de doença, pode ter um intervalo da químio? Ah, eu já respondi essa pergunta lá em cima, né? Quando eu falei sobre férias de quimioterapia, que pode, quando a doença está controlada, é possível, tá? Doutora, um câncer de intestino sem metástases e já retirado por cirurgia, precisa saber a mutação do tumor? Não vai impactar no tratamento, porque como ele não tem metástase, a gente não vai utilizar essa informação pra definir o tratamento. Mas é importante deixar essa informação guardada, né? Porque é o perfil genético, o perfil molecular do tumor. Mas não impacta no tratamento, saber ou não, a mutação. Quando eu tô falando que é um câncer de intestino sem metástases. Mas eu gosto de deixar a informação guardada pra saber a biologia do tumor. Vamos ver se temos mais perguntas. Não temos mais perguntas? Vamos ver se temos mais perguntas. 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 Legenda Adriana Zanotto